E aí meus amigos do YouTube, como é que vocês estão galera? Tudo beleza? Pessoal, hoje eu estou fazendo manutenção do sistema, então aqui estão vendo o meu decantador, né? Estou limpando o saco de filtragem e eu aproveitei aqui esse vídeo, né? Esse momento, para mostrar para vocês a minha peneira CIEV e explicar para quem está pesquisando aí o que é o filtro CIEV, como montar um filtro CIEV, né? Então vamos lá, né? Isso aqui pessoal é uma malha de aço inox. Essa malha que eu estou usando é malha 40, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui pessoal? Isso aqui é um instrumento de cozinha, tá? CIEV do inglês significa peneira. Então o pessoal pegou lá a peneirinha de povilhar, né? Da cozinha e passou a utilizar no sistema de criação de peixe para reter a sujeira. Essa peneira aqui está comigo há três anos, né? Então ela já tem uns furinhos aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Está vendo aí? Mas ela é super resistente, tá? Dura muito tempo. O dejeto ali passa pelo nosso decantador e vem para o sistema de filtragem. Essa peneirinha vai ficar em cima da espuma ou do perlom, né? Eu coloco aqui, ó, desse jeito e abaixo o perlom. A água cai primeiramente nela, passa por ela e vai para o perlom ou vai para a espuma, depois para o saco de brita de cascalho. A ideia aqui é que ela segure os dejetos físicos ali, né? São possíveis segurar com esse tipo de malha. Então, é isso que é o filtro CEV. Vocês podem comprar ela dessa forma aqui, igual eu comprei, eu importei ela já desse jeito, né? Um formato de peneira. Vocês podem comprar a malha solta, né? Por metro quadrado. Vocês compram ali em um metro, dois metros e assim por diante. Aí vocês podem fazer um filtro maior, né? Da forma que vocês desejam. Só que, o que eu falo para vocês? Dá trabalho. Esse tipo de peneira aqui satura muito. Então, a manutenção dela é muito maior do que outros sistemas aí de filtragem. Obviamente, o resultado da água vai ser muito bom. Só que já fique ciente. Vai colocar filtro CEV, vai dar trabalho. Vai saturar. Vocês vão ter que estar limpando ali, dia sim, dia não. Quando não, diariamente. A depender do seu sistema aí de criação de peixe. O tanto de dejeto que ele gera. Isso o seu decantador também, né? Dá conta de segurar. Por quê? O decantador sendo bom, menos o seu filtro CEV trabalha. Se o seu decantador não for tão legal, aí ele vai trabalhar muito. Beleza, galera? Então, isso aqui, essa malha aqui, ó. É a malha 40 milímetros de inox, né? De polvilhar, que é o famoso filtro CEV. Valeu, galera? Um abraço. Até mais.